Os assaltos a coletivos nas estradas tem preocupado as autoridades de segurança. Em média, três são registrados por semana e hoje mais uma fiscalização foi realizada para diminuir esses índices. A ação foi na M010, estrada que liga Manaus a Rio Preto da Eva e Itacoatiara. Em 2016, o número de assaltos a coletivos cresceu. Desde o início do ano, são mais de 80 casos nas rodovias do estado. Pretendemos fazer aqui um trabalho ostensivo, que é a abordagem dos ônibus em todo o trajeto, tanto indo como voltando, mas uma abordagem de surpresa. O ônibus em movimento, nós vamos parar o ônibus e vamos ver se tem algum suspeito lá dentro. A abordagem dos coletivos começou aqui no quilômetro 25 e foi até o 49, na divisa com o município de Rio Preto da Eva. A iniciativa foi aprovada pelos passageiros que se queixam sobre casos de arrastões dentro dos ônibus, principalmente os da linha 430. Roubo direto e uma operação dessa aí para nós aqui é sempre boa, né? Ainda mais com a família, que a gente anda sempre com família aqui, com os filhos, crianças nos ônibus, né? Este autônomo fala que os casos acontecem com mais frequência na madrugada. Mais segurança agora dentro do coletivo, para todo mundo que usa o ônibus à noite, principalmente à madrugada, que sai para trabalhar, muito bom mesmo. Durante a fiscalização, nenhuma atividade suspeita foi encontrada. A ação deve continuar até o fim de semana. Mais de 90% da população no mundo tem dores nas costas, mas existem técnicas que podem ajudar a aliviar. Veja só a leveza, postura e disciplina de quem dança balé há mais de 15 anos. Técnica e treino andam juntos, assim como as dores. A Câmely ensina balé e não para o dia todo. Aí as costas não aguentam. Além de bailarina, também sou professora de balé, instrutora de pilates e todos os três mexem diretamente com movimento. Então, sobrecarrega a musculatura e sinto dores e tensões musculares mesmo. De acordo com uma pesquisa da Austrália, 10% da população mundial sofrem com dores nas costas, que também é uma das causas de invalidez no trabalho. Por isso, existem vários tipos de técnicas para cuidar desse problema. Só que tem uma que chamou a atenção. É o dry needling. Ela se destaca pela eficácia e ser quase instantânea. Bom, quase. Segundo o médico, depende de como o corpo reage. Uma proposta é cicatrização. Ela não é imediata, ela não é instantânea. Eu preciso de trabalhar um tempo para poder cicatrizar o tecido. A outra proposta é a analgésica, mas de um quadro que não está correlacionado com a disfunção muscular. Agora, quando eu tenho uma disfunção de um músculo, um músculo foi sobrecarregado e ele desenvolveu um ponto gatilho, o que acontece? Com 30 segundos, dependendo do paciente, eu consigo reverter o quadro. Essas agulhas, que até mais parecem uma sessão de acupuntura, na verdade fazem um trabalho específico na região onde há mais dor. No caso da cami, as costas. Mas é preciso cuidado, hein? Só os médicos com o curso de dry needling podem executar. Porque na hora que você faz a introdução da agulha, se você não souber aonde e como você está aplicando, você pode ter uma lesão de nervo, pode ter uma lesão de vaso, pode ter uma lesão de pneumotórax, entre outras intercorrências que podem vir a acontecer. É, vale tudo para ter um estilo de vida mais feliz e sem dores. Assim como a suavidade do balé. A gente fala agora de futebol porque o Princesa dos Solimões perdeu ontem para o Atlético Acreano em Rio Branco por 3 a 1 e está eliminado da Série D. Agora para o Tubarão só resta o Amazonense. A equipe estreia na competição nesta quarta-feira em Manacapuru contra o Nacional Borbense. E a Arena da Amazônia vai receber no dia 8 de outubro o Vasco e Londrina pela 30ª rodada da Série B. O Cruz Maltino é o líder da competição com 40 pontos. Esse será o sétimo jogo da equipe carioca na Arena. É bom lembrar que as outras partidas já estão confirmadas no estádio, como Brasil e Colômbia, pelas eliminatórias da Copa do Mundo no dia 6 de setembro e o clássico Flamengo e Fluminense no dia 12 de outubro pelo Brasileirão. Uma pesquisa revelou que o orgulho brasileiro está em queda depois de todos os escândalos políticos no país e também da crise econômica. É mais, o cenário começou a mudar com um bom desempenho na Olimpíada. Chorinho é ritmo brasileiro. É, a música é um dos orgulhos do país. A música é uma força muito grande, tem uma força muito forte, deixa descontrair os problemas que estão acontecendo no país. Que o orgulho de ser brasileiro sempre existiu não restam dúvidas, mas o que mudou depois dos escândalos de corrupção? O sentimento é novo? É outro? Ou não? Ainda tem orgulho de ser brasileiro? Não muito, não. Não muito. O que é? É, a situação do jeito que está, minha filha, é horrível, né? Uma pesquisa feita no Brasil fez a seguinte pergunta para os entrevistados. Como você se sente em ser brasileiro? Esse sociólogo diz que tudo influencia. A qualidade da política brasileira não avançou em nada. Nos últimos 20 anos continuamos com os mesmos escândalos e praticar mesmo com os mesmos políticos. E isso joga enormemente o orgulho do brasileiro lá para baixo. 20% disseram estar envergonhados. A região sul é a que mais sente vergonha. Depois vem o sudeste e em terceiro lugar a região norte. A pesquisa foi feita por uma empresa internacional e independente antes da Olimpíada. Mas para muitos o bom desempenho do Brasil na competição, com 19 medalhas, mexeu com orgulho de novo. Foi o melhor da história. Ainda mais é que no Brasil a gente passa por momentos políticos bem frágeis. Então isso aumenta mais o ego e o orgulho também do brasileiro, com certeza. Atletas como Rafaela Silva e Isaquias Queiroz inspiraram muita gente Brasil afora. Até mesmo quem já viu o país passar por outras crises. Hoje a Olimpíada abriu as portas para muita gente. Para este cientista político, o pós-Olimpíada pode ser um bom momento de recuperação. Vai depender das escolhas durante as eleições e dos próximos passos em Brasília. O processo de impeachment vai para a votação final no Senado na quinta-feira. Sem dúvida, as dificuldades econômicas e políticas podem influenciar diretamente no grau de satisfação das pessoas em viver no país e se identificar com ele. O que o povo quer mesmo é um país melhor e poder cantar tranquilo, sentir orgulho de novo e em todos os sentidos. O Jornal em Tempo fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal em tempo. Também pode sugerir matérias para a gente por meio do nosso número do WhatsApp. Uma ótima noite para você. Até amanhã. O Jornal em Tempo fica por aqui.